Até o capítulo de número 5, onde a história de Eli termina Você vai encontrar por diversas vezes, diversas vezes O texto dizendo, e estava Eli assentado Eli se mostra no momento de festa em Jerusalém, pastor Hidelbranto A Bíblia diz que toda época, uma vez por ano, Ana e sua família subiam a Jerusalém Por quê? Porque era um momento de festa Você imagina que Eli estava num tempo de festa Na verdade não é Jerusalém, ali é Siló, perdoe Eles iam adorar a Deus, eles iam servir a Deus E Ana subia com a sua família para servir a Deus E você vai ler capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 E estava Eli assentado Eli se mostra no culto um crente sedentário Pastor, o que é um crente sedentário? Um crente que não se exercita É inadmissível, inadmissível Numa igreja pentecostal Um crente não da glória a Deus É inadmissível Tem preguiça até de gastar voz É inadmissível Numa festa, num congresso, num lugar que Deus está O crente ser tão sedentário que ele não levanta a mão Tem gente que não levanta nem para ler a Bíblia Eli se mostra um crente preguiçoso Agora escute isso aqui Você não pode fazer parte da geração de Eli Porque a Bíblia diz que no capítulo 1 Pastor Ideobrando, filho Ana entra no templo E a Bíblia diz que Ana derrama o coração Ana se entrega E Ana está chorando E Ana está falando com Deus E a Bíblia diz que o Eli novamente sentado A observava Porque o Eli, além de ser sedentário espiritualmente Ele deixou de ser um adorador e passou a ser um fiscal E ele vem para o culto Ele não canta Ele não ora Ele não adora Ele não dá glória Ele não dá lugar Ele não fica de pé Ele não pula Ele não fala em língua Mas fica observando Tem moça aqui que já viu o cabelo da outra Sabe a marca até da roupa Do sapato Do shampoo Da maquiagem Tem gente aqui que já reparou O sapato de um O cabelo do outro A roupa do outro O vestido do outro A cor da pele do outro Só não sentiu ainda a presença de Deus Deixa eu te dizer uma coisa Tem uma mulher na Bíblia E essa mulher Pastor Cleiton Ela para mim é uma referência na adoração Porque ela entra com um vaso de alabastro Na casa Jesus está na casa E o alabastro é uma pedra Muito bonita Muito brilhosa Muito chique O alabastro eles colocavam em pequenos frascos E eles colavam uma tampa Ou faziam um pequeno furo Então a única maneira de tirar o perfume do vaso Era quebrando o vaso Só que o alabastro Era muito bonito Depois de polido Depois de resinado Ele tinha um brilho extraordinário Mas a mulher entra onde Jesus está E o que ela faz? Ela quebra O vaso Eu perguntei assim Deus Por que ele se demora tanto Para fazer um vaso? Se demora tanto Para confeccionar um vaso? Aí ele fica chique Fica ornamentado Fica brilhoso Fica enfeitado E de repente a mulher Pega esse vaso Que se demorou tanto para fazer E faz o que? Jesus me disse Porque só pode me entregar O que está dentro Quando se quebra o que está fora Olha para mim Olha para mim Olha para mim Tirou um sapato Pôs outro Tirou uma saia Pôs a outra Foi no espelho Jogou o cabelo para cá Jogou para cá Pôs um tênis Tirou o tênis É proibido fazer isso? Mas só serve para você Jesus disse assim Olha Se você esta noite Resolver adorar Como Ana adorou E não querer fazer O que ele fez Você vai quebrar O que está fora Para me entregar O que está dentro Ser chique no culto É o de menos Porque o melhor elogio Que você pode receber Depois desse culto Não é você Estava linda Nossa O cabelo ficou perfeito O maior elogio Que você pode receber Depois do culto Hoje não é Poxa essa calça Ficou bem em você Que tênis bacana Não O maior elogio Que você pode receber Depois desse culto É uma outra moça Olhar e dizer Você estava cheia hoje Estava quebrantada Hoje Eu não sou contra Ser chique Não me tenha porra de calo Eu não sou contra Ser chique Mas sabe qual é A proposta do Espírito Santo Balança teu irmão Diga para ele Menos estética E mais essência Diga para ele É Está preocupada demais Com esse negócio Pode deixar borrar tudo Pode deixar lágrima correr Pode deixar o Espírito Santo Tomar com a vida Porque alabastro Depois você refaz Cabelo Depois você pentir de novo É sapato Depois você engraxa Maquiagem Depois você faz outra O negócio é quebrar o alabastro E deixar o perfume aparecer Levante a tua mão Só quem veio entregar a essência Aqui hoje Quero ver o alabastro Apoie Tchau, tchau.